Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, com a gente tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu gravei pra vocês, gente, a limpeza do quarto, sim, sair tirando tudo do lugar. Esses dias atrás minha esposa limpou o forro e lavou o vidro, gente, em um cantinho da parede ali, então ficou mais fácil a limpeza de hoje. Eu varri todo o quarto, né, fui arrastando tudo ali, amontoei no cantinho pra aspirar tudo de uma vez só, gente. Aí tirei o pó da minha cabeceira, eu tirei o pó dos cantinhos da cama e tirei o pó dos quadros, tirei o pó do guarda-roupa, enfim, gente, geral. Passei o paninho da janela, o meu esposo já tinha lavado, não tava tão sujo. O que tava, assim, bem sujinho mesmo, foi embaixo da cama, tanto minha quanto do meu filho, essa tava bem sujinha. No mais, assim, até que não tava tanto, gente. Mas ficou bem fresquinho o quarto, porque eu passei um pano bem úmido com multiuso, ficou bem cheirosinho, gente. Eu troquei as roupinhas de cama, ficou com cheiro ingostoso de amaciante, dá até gosto de dormir, gente. Olha só que paz. Passei multiuso também no espelho, gente, ficou bem limpinho, tava cheio de marquinha de dedo. Coisa do meu filho, né, do meu filho e do meu esposo, cheio de marquinha de dedo. Olha só que paz, tudo limpinho, graças a Deus, gente. Uma paz inexplicável. Espero ter inspirado vocês a limpar e também a casinha de vocês, tá bom? Eu amo servir de inspiração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sintam essa paz.